e foi a carregar 3 de vida somos míticos que tal a gente gravar a portão dimensional que eu nem sei que isso meu Deus não foi o portão dimensional não joguei nessa porra não vamos lá vamos no portão dimensional de Archimedia então deixa eu ver se tem algum desafio ético aqui falei sem fornalha já foi né fornalha já fez né fornalha e final é já o cara tá me tirando né tomando socorro esse desafio é porque eu já fiz tudo cara eu vou criar sala aqui hein eu só não joguei esse portal dimensional e essa torre da extinção eu acho que eu já joguei uma vez eu acho vamo lá então criei a sala sem senha hein crio vai caramba criei o cara tem que esperar 10 segundos vai tomando vem no portão já viu eu cliquei ali viu a porra do nome mano vai não inventar ainda coisa dos mascote clique em livro das pedras mágicas como é que é inventário mascote essa porra não tinha na nossa livro de pedras mágica puta que pariu que que é isso velho que tem que fazer é macumba isso que é do satanás aqui ó essa estrela aqui ó é estrela de macumba a dívida do diabo cuzão já sei sobrenatural vai filho da puta olha rapaz mano tem que assistir o último episódio da quarta temporada nossa tem um monte tem um monte de um monte de agulha pra gente colocar aqui a seca isso aqui é livro de runa cara tão copiando a polipa é porque o pet não faz de conta que a gente sabe tudo disso tá que que é isso que que tá fazendo aqui cara tá querendo o par nossas costas né cotoco eu tô com o pô tem nem arma 18 17 18 não cara mais um meu Deus olha esse aí esse cara da sua vida esse esse gole de sandplay isso aí foi o que eu li aquela hora pô chegou com 85 ele quer opar o azim também e aí e aí cotoco vai jogar aqui dó pra question explicitamente ou não tivesse, mas queria descanhar pra eles fazerem senha né da suailes anota cimblou e aí ó como é que faz com o cara na chamada mano se clica no nome do cara e arrasta para chamado aí tá aí ó chama ele aí aí tá aí aí vou só precisar liberar o mapa aí cara aí cara os caras tentando visual pera aí pera aí que eu vou assaltar a padaria E vou comprar também Vamos lá então, cara A gente tá todo fudido com esse char aqui A gente quer liberar a Arquivite Obrigado Eu também tive que passar por isso com ele Então, vambora Ah, tinha que ser o Cotoco, né? Nome de pavelado Olha o bem, fala sério Lacoste, isso é nome pavelado, Flávia, não é? Com certeza Lacoste, esse cara que... A marca de roupa Olha o preconceito, hein? Peraí, que roupa você tá usando? Peraí Eita, porra, que tanto roupa é essa que eu tenho aqui? É o vacilão, quando você evolui direto Você ganha esse set inteiro Ah, para, deixa eu colocar aqui também, hein? Ah, trouxão Por que não me deram tudo épico? Deram uns raros aqui Isso é virgem, mano Não conta pra todo mundo, velho Nossa, eu tô com a arma errada, velho Aí, agora sim, mano Respeita, filhos Peraí, peraí Que eu tô colocando aqui A bagaça aqui Truxa Você ia ficar fraco Você ia morrer rápido Não, interessa, velho Os caras tão de mar aí Mar é OP, filho Olha que coisa Olha que coisa Mais marmota Mais fina Nós dois, cara Overmoord Vem, sabe o que tá aparecendo, cara? Os dois Sabe o que tá aparecendo? Nós somos os primos pobres E eles são os primos ricos Olha, olha Olha o char dos caras E olha o nosso Ai, cara Talquei, cara Vambora logo Eu tô começando a ficar com vergonha já Talquei, desgraça Que isso Tá quanto é show de bola Os talentos É que seus talentos também tá tudo errado Que talento, cara? Deixa tu equitar mesmo Vambora, velho Nós vamos morrer mesmo Que diferença faz? Ai, minhas costas Ai, meu Que que eu tô Rápido Pera Desgraça, mano Pô, nós estamos tentando visual Fada Esses primos ricos aí Tão se achando muito Vamos ensinar esses caras Como é que jogam Aceitamos doações Aceitamos doações de cast Depois chama no privado ali No Skype Ah, valeu É só mandar É só mandar aquela chavinha lá, né? Que dê pra comprar Esse aí é o SR visual, né? Já saiu, já, né? Tem um agora Tá tendo até amanhã E meu GC bugou Até amanhã não dá tempo Nossa, velho Nem sei Nem sei como é que é a parada aqui Cara, eu fui ficado da sala Esse aqui é o meu boneco Não tá andando de novo, mano Ah, não Não é na seta, não, velho Ai, que burro Eu esqueci Ai, que burro Dá zero pra ele, professor Eu saí da sala Você percebeu, né? É, eu percebi Mas é rapidão É que a gente termina Nós carrega Nós carrega O coitado do cara Vai ter que fazer Tá abrindo, moleque Ele tá com qual char? Ele tá de Ronan, cara O cara comprou um visual Pro Ronan Esse é corajoso Esse aí O Ronan tá forte agora Ele teve renovação É, fiquei sabendo aí Que deram um boost no boneco, mano Ó Eita Que isso? O que foi que fez isso? Que isso, velho? Que diabos Foi isso que ele fez? Vou até ficar parado E deixar ele matar os bichos Agora tô tranquilo, velho Tô até ficando tranquilo agora Eu quero fazer Olha só ele que tem skill bonita Ó a minha aqui, ó Trai um bicho sério louco, mano Nossa, velho Nossa, que explodindo Ó, ó, baba Nossa Espera aí Não matei com o quarto skill Não matei Putz, cara Eu acho que a gente tá feio, velho É, doido Vai precisar nos renovar, cara Tô precisando de uma melhorada Vou ter isso aqui Vou ter uma quarto skill aqui Não matou um minion, cara Um minion inútil Isso aqui dá Ficou parado de jogar Vai, vai Fica aí com o personagem Que o quarto skill No mato um minion Cadê o bicho? Gol, gol Tito e cinco Vão comprar esse R já pra ele, hein Patrocínio Luiz Cotoco Redes inacabáveis De cash Fontes ilimitadas Fontes ilimitadas Nossa, velho Eu acho que não dou dano no bicho não, velho E eu aqui Olha eu aqui batendo nessa lagartinha aqui Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha nessa luta aqui, ó 10 a 0 pra largar também Ah, mas é que nós estamos sem cartas, cara A gente não tem cartas nenhuma na roupa Eu não tenho GP pra pôr carta nessas coisas Ai, que pobre Tá sem GP Com esse boneco, né? Tá sem GP, cara Ó, vou te ensinar como é que mata os bicho Olha o nível Olha o nível da pobreza do cara Ele tá sem GP Ai, trouxa Peraí, o pior carregador do notebook Olha o nível da pobreza Eu tô sem GP Não é, João É porque Eu não jogava muito com esse boneco Pobreza nível Jedi Eu tô sem GP Ah, morri Ai, que burro Ah, que vontade de pegar minha malha também É bem mesmo, né, cara Daí, dois Você vai entrar no portal dimensional de Mario 85 Depois vai entrar Mas o que a gente pensa em fazer aqui? Vamos ficar aqui fazendo o quê? Vamos pra... Daqui a pouco estamos no level 90 Ia ficar de Mario lá o dia inteiro Ia chegar no level 90 Vai lá Dá o quê aí, o favelado? Rapidão Nossa, seu Deus do céu Tá gravando ainda? Tá gravando desde o começo, Kotoko Então, peraí que eu vou buscar um bagulhinho Já vem Dá o quê? Que desgraça, velho Ah, tá Já volto Imagino, imagino Quando tudo isso é legal Deve ser ruim pra cada vez Você joga, você joga esse jogo aqui desde quando? Desde que season? Season 1 Desde que lançou o Lash Foi season 1 Lançou o quê? O Lash Quem é esse? O Lash, cacita O Lash, conhece o Lash Que porra é essa, filha da puta? O Lash, o Lash, o Lash Aquilo que parece o Naruto Ah, fala direito, João O cara quer falar um boneco em outra língua Caraca Ai, que fa... Ai, que noob da zero pra ele, professor Mas eu fiquei um tempo sem lugar Voltei na... Quando... Na sessão internal Vendo o vídeo de Z Não, César Season boa Foi quando eu comecei A causa A causa A causa A melhor season que existiu A causa A causa Eu sabia que tudo Do GC Sabia que tudo Fiquei perguntar o que quisesse Que eu ensinava Que bem que pau quebrava Aí Bons tempos Aí resolveram mudar Aí eu já fiquei assim, né Tá, beleza Mesmo assim, né Tá, tá Aí quando mudaram tudo mesmo Aí fodeu Aí ele fez aquele vídeo Cê bando de fanboys Cê tá uma bosta Que não sei o que Que não sei o que Não é, cara É que mudaram muito, velho Vamos ver, né Aí lá cê vai ver Fim, minha Mari também Que Mari, Fim Que Mari Vai todo mundo de... De level 1 Oh Ninguém viu Eu vi Eu vi De novo Isso não Existe Eu morri Aperta pra cima O jumento Mas cadê As abelhinhas Tiraram? Tiraram Não Ah, para As abelhinhas Que estavam à graça E eu correndo Igual um desesperado Pensando que ia vir Abelha É sério isso, velho E eu correndo Vamos desesperado, cara Com medo de vir as abelhas E me matar Mas vou cair duas vezes ali, olha Olha só o cara Com o lance infernal Ele te dá um troço ruim do lado, velho O visual da lance infernal Tô caçando o portal Igual um louco Outro Eu tô ficando brincando de atirar flecha ali Muito cotoco mesmo Ó, ó, ó Sentiu o dano Sentiu o dano Ó Sério, louco Ah, doido Vou nem falar que foi o... Foi os outros que mataram Ninguém viu não Ali o escuro que cobriu Eita, pô Sente o poder Ah, aqui é que ele tem que quebrar o escudo dele, pô Quebra aí Como é que quebra? Atira com o poder mais forte no escudo dele Aí, ó Já tirei já Não, cotoco Tem que atirar no escudo, animal Eu atirei, velho Sai desse canhãozinho aí, cotoco Só vou matar nunca Eita, pô Morri Sai Eu atirei e não tava carregado a arma Ah, para, velho Oi Cadê o bagulho? Eu sempre tenho que fazer isso Atira nele Ó, o outro cabaço também não sabe atirar, ó Qual é? A verdade Qual é? Calma, não tá carregado Aí, ó Aí Vai, vai lá, vai lá Mata ele Mata Mata Ninguém matou o cara, velho Demorado pra matar, velho Ai, cara Falou que não vai ver Quando eu botou que atira, mano Toma suco, piada O maluco de vocês Ah, que foder, cara Por que que o meu negócio tá diminuindo o grau? Olha que mexe no gráfico mesmo F o quê? F2 Alt F4 Ah, tá aqui, ó É porque eu tô apertando o meu botão do macro aqui, tá desabilitado Nossa, que demora pra sair da sala, quer dizer, pra sair da sala, pra voltar pra... Gostei desse personagem aqui, acorrentadinho aqui, viu, cara Gostei desse personagem aqui, acorrentadinho aqui, viu, cara E aí E aí Gostei desse personagem aqui, tá desabilitação 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 aqui, tá desabilita